Tu falou que a música é um ponto forte pra você. Bah, música pra mim, mano, música pra mim é tudo, cara. Música, eu respiro música 24 horas. Teu primo, Nutellinha. Daí, a música pra mim é um bagulho bacana porque... Eu não assisto TV faz muito tempo, mais de 10 anos. Uma vez assaltaram a minha casa, né, e levaram a minha televisão e todos os meus móveis. Quando eu fui morar no interior... Porra! Quando eu fui morar no interior, a primeira vez que eu fui morar lá, roubaram. Eu fui sair com a minha namorada pra dar uma banda, a última, né? E quando a gente voltou pra casa, tava as duas portas abertas e levaram televisão, levaram tudo. Caralho, os caras pararam no caminho de mudança. Ah, já quase morremos chorando. E era, nossa, os móveis. A gente tava com os DVDs, aquele tempo o cara alugava DVDs na locadora pra olhar uns filmes, não tinha mais DVD, não tinha mais TV. Caralho! Não tinha nem fogão mais. Caralho, os caras pararam com um caminhão de mudança, né? Ah, eles levaram o que deu pra... Por que eles levaram tanta coisa? Não, eles estavam entre umas cinco pessoas. Eles fizeram umas duas viagens cada um e... Ficou só o roupeiro, a cama e a pia. E o sofás. O que tinha de... O que tinha com tomada... O que tinha alguma tomada... O que era elétrico já era. O que era elétrico, o que ligava na luz foi tudo. Daí eu fiquei sem nada ali, né, cara? Porra, pesado isso aí. Você passou por muitas... Eu passei por muita coisa. Morei na rua, tive preso. Você morou quanto tempo na rua? Eu fiquei uns seis meses, eu acho. Não foi bem morar na rua, porque eu voltava pra casa cada dez dias só pra comer um pão.